Bom dia, meus amores e minhas amoras! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu quero mostrar uma linda equeveria para vocês, uma suculenta maravilhosa! Hoje o sol está aqui, bem delicioso, viu meus amores? Não experimentei não, tá? Chega de gracinha, Elis, vamos ao que interessa! Mas eu estou falando assim no sentido figurado, tá? Está ventando muito, mas está um tempo assim muito gostoso para tomar um solzinho e repor a nossa vitamina D aí, né meus amores? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês a equeveria rainbow. Se eu estiver pronunciando a identificação errada, por favor não fiquem bravos comigo. Olha, eu vou retirar ela daqui porque vocês não vão conseguir ver a cor exatamente por conta do sol. Mas, olha, eu vou mostrar para vocês aqui quatro, é isso mesmo, quatro que são aqui filhos, né, filhotes das decapitações que fizemos anteriormente. Vou colocar na sombra para a gente falar um pouquinho a respeito dela. Se você tem curiosidade para saber a respeito dessa planta, cultivo, rega, substrato, etc e tal, fica nesse vídeo até o final porque eu vou falar exatamente como eu faço, qual é o melhor clima aqui para ela, temperatura, tudo, etc e tal. Por favor, já curte esse vídeo aqui porque me ajuda muito, né, no engajamento do canal, ajuda a chamar mais pessoas para cá, né, canal simples, mas feito com muito amor e carinho. Então, compartilha também se você puder e se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de ativar o sininho de notificações e se inscrever, tá? Se inscreva, gente, vamos crescer o canal aí, por favor. Bora, vou pegar aqui e mostrar para vocês. Bom, gente, retirei ali, né, de onde estavam e olha só como que a coloração muda. Por quê? Porque ali o nosso astro rei estava reinando sobre as suculentas. Gente, essa planta, o nome científico dela é Equeveria rainbow, mais conhecida popularmente como Equeveria arco-íris. Essa suculenta, ela é da família Crassulaceae e pertence ao gênero Equeveria. É uma suculenta que pode chegar até 30 centímetros de altura e ela dá flores na primavera, tá? As minhas nunca floresceram, então não sei dizer para vocês qual é a cor das flores. E aqui eu vou mostrar para vocês a experiência de dois tipos de cultivo, tá? Já vou falar para vocês que ela deve ser cultivada em sol, tá? Pelo menos 3, 6, 7 horas de sol, mas de preferência embaixo de sombrite. Por quê? Porque como vocês podem ver, às vezes pode acontecer de queimar as folhas. Só que essas queimaduras aqui foram feitas pelo inverno, tá? Porque ainda estamos no inverno e elas não toleram muito frio. E tem alguns dias aqui na minha cidade que está bem frio, então sofre queimaduras, infelizmente. Mas você também pode cultivar ela meia sombra com bastante luminosidade. Que é o caso que eu vou mostrar aqui para vocês como que a variegação dela fica mais bonita cultivada a meia sombra. Porém, o que que acontece? Eu, por experiência própria, não aconselho o cultivo a meia sombra com bastante luminosidade. Porque, na minha opinião, a planta fica mais fraca. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui está cultivada a sol pleno, né? Vamos dizer assim, embaixo de sombrite, 50%. Olha, ela inclusive deu um bebê aqui na lateral. Olha que bebê mais lindo. Ainda estão empoeiradas, viu, gente? Mesmo chovendo vários dias. Ali é um pedacinho de queimadura. Isso. E eu já quero decapitar para formar mais bebês. Porque por folha é um pouco difícil de conseguir toda essa variegação aqui. Mas olha como a cor se intensifica no sol. Fica mais forte. Só que as partes branca, amarelada da planta, ela fica de uma coloração um pouco mais escura. Estão vendo? Mas, só de você olhar, a planta é mais saudável. Ela é mais forte. Olha só. Mesmo a pequenininha aqui, olha, é mais forte, bem mais rústica, vamos dizer assim, que aguenta, né, ficar no tempo. Olha a outra. Bem maior, bem mais forte. Por quê? Porque o sol é um dos principais adubos e fungicidas que podemos oferecer para as nossas suculentas. Que é uma folha queimada, tá? E a cor rosa fica muito linda. Porém, a cor amarelada dá uma sumidinha. Agora, na minha experiência aqui, de cultivo, eu deixei uma a meia sombra. Recebendo apenas o solzinho da manhã. Olha como a cor fica até mais bonita, vamos dizer assim, né? Porque intensifica toda a parte amarelada, né? Ela fica muito bonita. Só que em relação à força, eu já acho mais fraquinha. Se vocês observarem, a folha dela, né? As folhas aqui, são menores em relação às outras três que foram cultivadas no tempo, desde bebê. Olha, é muito menor as folhas. Tá? A cor pode ser até que seja mais bonita. Mas em relação à força, até o caulizinho dela, é um tronquinho mais fininho. Estão vendo? Por quê? Porque fica fraquinho. Começa a crescer, embora ela está recebendo bastante luminosidade. Só que não é, na minha opinião, tão satisfatório quanto cultivar no sol. Vocês concordam? Ou vocês discordam? Deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou adorar saber a sua opinião. E aqui, eu tenho bebês. Bebezinhos minúsculos que foram retirados do caule. Veio uma lagarta comer o miolo deles e eu não percebi. E agora está vendo aqui a brotação. Então, estou bem feliz. Talvez eu consiga aqui ter mais bebês. E eu, gente, sou muito apaixonada por essa planta. De verdade. Eu acho essa planta muito linda. Acho que é o sonho da maioria das pessoas é ter essa planta na sua coleção. Porque ela destaca. Sério. Se caso eu resolver tirar do copo e plantar numa cuia de acordo com o seu tamanho, creio eu que essas plantas aqui, ó, que essas suculentas vão ficar maravilhosamente lindas. Porque elas crescem, né? Elas ficam bem pomposas, vamos dizer assim, em vaso maior. Só que eu não aconselho você plantar em vaso maior quando a planta está pequena. Deixa crescer, faça a decapitação, multiplica a sua planta. Porque aí você tem menos chance de perder. Ou seja, se caso você perder, você vai ter aí novas plantas, né? Que é o caso da minha multiplicação. E eu já, e eu tinha seis. Só que eu vim de duas para uma amiga minha de Guaxupé. E essa daqui está saindo para a minha amiga aqui da cidade. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. Porque eu já vou levar para ela depois do meu almoço. Mas eu queria muito mostrar para vocês essa experiência aqui, ó. Sol versus luminosidade recebendo apenas o solzinho da manhã. E aqui recebendo o sol o dia todo. Embora estamos no inverno, então o sol é mais fraco. Mas recebe o dia todo filtrado. E, gente, não recomendo que vocês deixem essa planta no frio, tá? Ela não tolera. No frio que eu falo é, tipo, locais que tem geada, sabe? Porque ela não tolera geada. Se você deixar ela na geada, ela vai queimar toda, vai derreter. E agora um frio mais ameno, ela até que aguenta. A temperatura ideal para ela, gente, é em torno de 15 e 28 graus. E ela necessita de um substrato muito drenante. E se adaptou muito bem ao meu substrato aqui, que eu já mostrei para vocês várias vezes. Mas quem quiser ver, coloca lá na lupa do YouTube. 3 em 1 com Elis, meu substrato preferido. Que vai ter todas as medidas e explicações. E também, se você quiser agregar mais coisas, fica a seu critério, tá? Mas para o meu clima aqui, eu gosto desse substrato. E para mim dá muito certo. E para outras pessoas também, deu muito certo. Ela não pode reter a água, tá? Então vocês aí, pega a dica de furar sempre os recipientes que você for plantar. Seja copo, seja vaso, seja que for que você for plantar. Fura bastante. Coloca um pouco de carvão no fundo, né? Como dreno. Depois você coloca o seu substrato. E aí vai dar tudo certo. Se você deixar reter a água, ela vai apodrecer. Porque às vezes a gente compra alguma planta na floricultura, quando a gente vai replantar, não tem furo no vaso. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo várias vezes. E assim, meu Deus! A planta não sobrevive sem água, né gente? Ela precisa de hidratação. Essa suculenta, ela necessita de pouca água, tá? Não precisa deixar encharcada. Mas no meu caso, é questão de adaptação. Aqui, ela recebe os meses todos de chuva. E recebe pelo menos uma, duas regas por semana. Mas por que eu faço isso? Porque como vocês podem ver, estão plantadas em copos. Então, não retém água, não retém absolutamente nadinha, nadinha, nadinha. Então, recebe água, recebe sereno, passa rapidinho, seca rapidinho. E fica tudo beleza. Agora, se você morar numa região que chove bastante, você plantar em vasos maiores, você tem que ficar atento aí a esse cuidado. Porque se ficar retendo água, vai apodrecer com certeza. Aí, no verão, com certeza, também, as regas devem ser mais intensas, né? Você deve regar mais. Assim que secar o substrato, você vai lá e rega. Ou quando necessário. Porque a gente tá falando de climas diferentes, né? A minha amiga aqui da cidade, ela cultiva suculentas também. Ela compra de mim. E, gente, só de mudança de bairro já dá diferença, viu? Dá diferença na coloração, ela usa o mesmo substrato. Dá diferença, inclusive, no cultivo. É muito, assim, interessante. Muito interessante mesmo, como que a mudança de um simples bairro dá diferença no cultivo. Outra coisa, meus amores. A Equeveria Rainbow, a Equeveria Arco-Íris, ela é um híbrido dessa Equeveria aqui. Essa é a Equeveria Perle von Namberg. E deu essa variação, um híbrido. Perfeito, né? Então, por isso, muitas pessoas têm dificuldade em cultivar essa planta, porque têm dificuldade de cultivar essa. Só que, assim, eu acho essa Perle von Namberg muito resistente, principalmente a regas. Porém, é aquele negócio, né? Adaptação, substrato drenante. Se você colocar num solo, assim, num substrato que retém água, que tem argila na composição, que vai reter água, que tem aí vermiculita, que vai reter até 10 vezes o volume de água, que tem a chip de coco, casca de coco, essas coisas que retém muito. Até mesmo a própria casca de arroz carbonizada, se você usar em excesso, colocar muito, já aconteceu comigo, tá? Vai reter mais água e, sim, vai apodrecer. Então, você tem que ter aí a coerência e o discernimento de sempre que for plantar as suas suculentas, você colocar dreno. Dreno, bastante dreno. E, gente, isso daqui, olha, é poeira misturada com o fertilizante forte cobre, tá? Que eu falei pra vocês que eu fiz uma aplicação por esses dias. E aqui nós temos construções, temos uma fábrica ali embaixo. Então, a poeira é constante, muito constante mesmo. E essa planta aqui é maravilhosa. A minha tá pequena, mas ela fica enorme. Dá uma flor muito bonita também. Embora eu não deixe as minhas suculentas encher de flor, porque, na minha opinião, gasta muita energia e deixa a mãe muito debilitada, né? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse aqui foi feito com muito carinho pra vocês. Antes de eu entregar a minha lindeza aqui pra minha amiga. E que vocês observem bem qual que você vai querer. Se você vai querer uma planta forte, né? No sol. Ou se você vai querer uma planta com uma coloração mais intensa, né? Mais variegata, porém mais fraca. Eu prefiro a mais forte, tá? Mas aqui é apenas a minha opinião. Você que decide aí. Outra coisa que eu já ia esquecendo de mencionar aqui é sobre a adubação. Gente, pelo amor de Deus, aduba a sua planta, viu? Aduba, porque sem adubo a planta não desenvolve muito bem. Ela tem um crescimento lento. Vai ficar mais lento ainda. Então adube pra que ela tenha força pra crescer. Elis, mas que adubo eu uso? Bom, você pode usar adubo para cactos. Você pode usar o bazacote 16, 8, 12, mais 2. O mais 2 são micronutrientes. Você pode utilizar aí osmocote. Pode ser o osmocote 14, 14, 14. O 9, alguma coisa que eu não lembro agora. Porque tem vários, né? Tem o cacote, tem o forticote. Qualquer um desses que você encontrar para comprar. Você compra e faça adubação. Não, faça a cada 3 meses ou se for um mais fraco, use uma vez por mês. Mas o importante é que você adube sim, tá? Adube, porque o adubo aí é o alimento da nossa planta, né gente? Não pode deixar a planta sem nutrientes, sem vitaminas. Então é isso. Mas o ideal no cultivo de suculentas é que você mantenha a calma e faça tudo com a alma. Porque assim vai dar certo, tá? E não fique comparando o seu cultivo com as demais pessoas. Porque como eu falei para vocês, tudo depende de clima, de adaptação. Ah, fulano de tal faz assim, dá muito certo. Eu faço, não dá certo. Calma, 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 calma. Encontre aí o melhor meio para você cultivar. Aqui a gente passa as dicas, mas é só na experiência mesmo. É só no teste que você vai conseguir achar aí o melhor jeito para você cultivar a sua suculenta. E fiquem todos com Deus. Um abençoado dia para vocês. Uma abençoada tarde, uma abençoada noite. A gente se vê provavelmente no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau.